Qual a data que vai sair a nota do ano em 2021? Quais as possíveis datas para o CISU 2022, para o ProUni e para o Fies? E de quebra, no final do vídeo, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre a minha opinião dessa discussão aí que tá acontecendo, se as notas de corte vão subir ou então vão cair agora no CISU 2022. Tá todo mundo bem preocupado com isso, então eu resolvi vir aqui conversar um pouco, tentar acalmar vocês e de quebra também dar a minha opinião. Mas antes da gente começar a conversar, oi gente, pra quem não me conhece, sou a Duda, tenho 18 anos e no CISU 2021.1, por meio do Enem 2020, eu fui aprovada em primeiro lugar no curso de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia e hoje em dia sou universitária, tô cursando jornalismo na Federal. Primeiramente também, eu queria agradecer, porque esse vídeo foi sugestão de minha inscrita aqui no canal, que tá sempre por aqui, então muito obrigada Salomé pela indicação de vídeo. Mas agora sem mais enrolação, bora começar. Gente, já quero começar com a data, né, pra sair as notas do Enem. E eu li várias matérias de vários veículos de mídia renomados, né, falando que a data pra sair a nota é no dia 11 de fevereiro, que o MEC, né, que é o Ministério da Educação, falou em uma coletiva de imprensa. Eu não consegui achar essa coletiva de imprensa propriamente dita pra assistir e tal, mas como eu disse, muitos veículos renomados falando, então acho que é ok. Pelo jeito, as datas do Enem 2021, a data que vai sair a nota, é o dia 11 de fevereiro mesmo. Agora que a gente já sabe o dia que vai sair a nota do Enem, conseguimos ter uma base ali de uma possível data pro SISU, porque as datas do SISU ainda não estão confirmadas, as datas do SISU 2022, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, pode ser que depois mude, mas aí eu vou avisando vocês, podem deixar. Então, como a nota do Enem vai sair no dia 11 de fevereiro, normalmente o SISU vem uns diazinhos depois. Estipulando aí que talvez o SISU abra entre o dia 15 ou dia 20 de fevereiro, então talvez dia 15, 16, 17, entendeu? Porque ele não fica muito longe ali a data da nota do Enem e a data do SISU. Então estipulando aí entre o dia 15 e o dia 20 de fevereiro, eu chutaria que seria uma boa data pro SISU abrir. Vou dar pra vocês o exemplo do Enem 2020. A nota do Enem 2020, né, porque o Enem aconteceu em janeiro, não em novembro, como normalmente é pra acontecer. Eles liberaram a nota no dia 29 de março. E o SISU 2021 abriu no dia 6 de abril. Então, abriu no dia 6 de abril, né, mas enfim. Então entre o dia 29 pro dia 6, ele ficou bem pertinho. Eu acho que super é possível que seja mais ou menos essa data entre dia 15 e dia 20 de fevereiro, uma possível data pro SISU 2022. Tendo essa base como data pro SISU, a gente dá pra chutar ali também uma data aproximada pro ProUni e pro FIES, porque normalmente esses três programas do Over, né, eles abrem ali bem em sequência um do outro, né, bem um atrás do outro. Então, tendo ali como base o SISU acontecer entre o dia 15 e o dia 20 de fevereiro, pode ser, na verdade com praticamente toda certeza, né, que o ProUni vai ficar pra frente do dia 20 de fevereiro. Então talvez entre o dia 25 e o dia 30, por aí, até finalizar o mês de fevereiro o ProUni possa acontecer. E o FIES um pouquinho depois, então o FIES logo ali no comecinho de março, lá pro dia 5, 6 de março. Eu acho que são boas datas aí pra gente chutar do que vai acontecer. Mas eu sei que as datas que vocês mais estavam curiosos mesmo era realmente a data da nota do Enem e a data de abertura das inscrições do SISU. Acho que já dá pra ter uma noção aí pra vocês se prepararem, né, acalmar um pouco essa ansiedade, segurar esse coraçãozinho que eu sei que tá aflito. Falando em ansiedade, em coração aflito, que a gente fica mesmo nesse período aí depois da prova do Enem e antes de abrir o SISU, não tem nem como. Eu, quando tava aí no lugar de vocês, gostava muito de ver vídeos de nota do Enem ou então vídeos mostrando como é o SISU. Não sei se me ajudava a me acalmar ou então a me sentir mais preparada pra passar por tudo isso também. Vou deixar aqui nos cards pra vocês o link do primeiro vídeo do canal que eu conto as minhas notas do Enem 2020, se vocês quiserem, sei lá, ter uma base. Ou então, se tiverem curiosidade também pra saber, vou ver se eu deixo aqui a playlist do SISU 2021 também pra vocês acompanharem tudo como que foi uma pessoa que tava dentro do SISU, né, que tava participando, pra já sentirem um pouquinho de como que é o SISU ali na prática. Vou ver se eu consigo deixar tudo aqui pra vocês caso tenham curiosidade e queiram ver. Mas agora vamos lá. Vamos falar de um assunto, né, de uma questão aí que surge todo ano depois da prova do Enem, pelo menos no ano passado, foi exatamente a mesma coisa, né. Na verdade, no ano passado não, no começo desse ano, é que, gente, o fato do Enem 2020 ter acontecido em 2021 ainda me deixa muito confuso e olha que já passaram meses. Mas, enfim, aconteceu tudo isso no começo do ano, eu passei por tudo isso de vai cair a nota, não vai cair a nota, porque muita gente não foi prestar, baixou o número de candidatos, a nota vai cair também, é menos gente por vaga. Então, assim, como uma pessoa que passou por tudo isso viveu, eu venho aqui dar a minha opinião pra vocês e dar uma estimativa ali se eu acho, de acordo com a minha experiência, que as notas, né, do SISU 2022 podem cair ou não, se elas vão se manter, se elas vão subir. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Já quero começar deixando claro pra vocês que eu não sou muito fã dessa teoria de que, não, as notas vão cair com toda certeza, porque tem menos candidatos e a nota de corte vai cair, o SISU 2022 vai ser teoricamente mais fácil, você conseguir a sua vaga e coisa do tipo. porque eu fui uma pessoa que super acreditou nisso no ano passado. Isso tudo não foi ruim, porque eu coloquei na minha cabeça durante esse tempinho aí que aconteceu o Enem 2021, o Enem 2020, perdão, e que o SISU 2021 abriu, eu coloquei muito na minha cabeça de, não, Mariduardo, foram menos candidatos, ou seja, as notas de corte vão cair e você vai conseguir, mesmo que a sua nota não seja o que você tá esperando, não seja tão alta. Então, de certa forma, isso me ajudou a lidar um pouco com a minha ansiedade. Mas chegou no SISU 2021, gente, eu levei um grande de um tombo, viu? Foi um susto ali, não posso mentir, porque teve todo esse burburinho de sim, as notas de corte vão cair, principalmente pra galera de cotas que quer os cursos que não são tão concorridos. E aí eu lembro de pensar, meu Deus, chegou a minha hora de brilhar, né? É agora que eu vou conseguir a minha vaga pra jornalismo. E, assim, não foi bem isso que aconteceu. O SISU 2021, ele teve vários problemas, né, que a gente não quer que aconteça com o SISU 2022 e que não vai acontecer. Em nome de Jesus, vocês não vão ter que passar por todos aqueles terrengues, porque foi nota de corte fantasma, dupla classificação. Gente, as notas de corte no SISU 2021, elas decolaram, assim. Foi um negócio absurdo, que nem foguete. Juro, teve faculdade com jornalismo com nota de corte 750, 780, e eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? Não que jornalismo sempre tenha sido um curso fácil de passar, nada é fácil, gente, relacionado a ENEM e vestibular, nada é fácil. Mas eu não esperava notas de corte tão altas, então foi assim, um baque. Muitas pessoas faltaram no ENEM 2020, né, porque ele foi o ENEM que aconteceu no meio de todo aquele caos. Acho que eu nem preciso falar, vocês já sabem, vocês devem ter acompanhado. E, assim, foram menos candidatos também. Eu sei que no ENEM 2021 foram menos candidatos ainda, mas eu, de verdade, acredito que as notas não vão cair, que elas vão se manter ou talvez subir um pouco. Gente, vocês não têm noção do quanto que eu queria... Vocês sabem que o canal é assim, eu venho aqui como alguém que tava no seu lugar e eu tento motivar vocês, eu tento trazer um pouquinho de leveza pra essa fase da nossa vida que é tão complicada, né, de ENEM e vestibulares. E eu sempre gosto de motivar e de ser portadora de boas notícias, mas eu também sou 100% transparente e eu vou ser sincera com vocês. Na minha humilde opinião, eu realmente não acho que as notas vão cair. Adoraria chegar aqui e falar, vai cair, todo mundo vai conseguir sua vaga, mas é complicado. A gente sabe que são poucas vagas pra muitos candidatos e jamais que eu vou desanimar vocês, tenho certeza de que vocês deram tudo de si e tô aqui torcendo tanto, mas tanto, pra que todos vocês consigam a vaga. Mas eu não quero que vocês se iludam com isso, sabe, de já deu certo, a nota vai cair demais e eu vou conseguir. Vai com calma. Não tem como a gente falar agora se vai cair, se não vai. É assim, acho que ninguém tem bola de cristal pra prever o futuro por aqui. Então, realmente, agora só nos resta esperar. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem de apoio pra vocês. Gente, eu tava aí no seu lugar uns meses atrás, tipo, agora em abril. Eu tava passando por tudo isso e eu consigo entender. Eu lembro, sabe, quando aquela memória que foi tão marcante que ainda tá viva na sua cabeça. Eu lembro de como foi passar pelo Sisu, de como foi ouvir todo mundo falando que as notas iam cair e de quando as notas começaram a decolar e aquele medo de, meu Deus, não vai dar certo. E aí o Sisu 2021, ele também foi adiado. Ele foi o Sisu mais longo da história, durou nove dias. E nesse meio tempo eu tinha certeza que eu ia ficar fora do número de vagas, que eu não ia conseguir. Na verdade, a minha fé de conseguir sempre foi o maior de tudo, mas o medo tava lá. E eu sei o quanto a gente fica apreensivo, o quanto fica ansioso e o quanto é difícil esse periodozinho aí entre o Enem, sair a nota do Enem e depois começar o Sisu. A gente normalmente não sabe muito o que esperar e não saber o que esperar dá medo. Porque, eu já falei disso aqui no canal antes, mas somos humanos e o ser humano tende a ter medo daquilo que ele não conhece. E como a maioria de vocês não conhece o Sisu, não sabe muito como esperar, a gente não tem noção de como vão ser as notas de corte esse ano, dá medo sim. Você fica apreensivo sim. É muita coisa que passa pela nossa cabeça. Mas, apesar de tudo, calma. Por quê? Do mesmo jeito que a gente não sabe o que esperar e que as coisas podem ficar muito mais difíceis, a gente também não sabe o que esperar e as coisas podem ser mais fáceis. De repente, você foi tão bem no Enem e nem tá sabendo, você tá com uma nota incrível de redação e não sabe. Ou então, o curso que você quer, a universidade que você quer, vai estar no Sisu, vai liberar mais vagas e você vai conseguir passar. Muita coisa boa ainda pode acontecer. E, gente, eu sei que o Enem acaba e que a gente tá exausta e que não quer mais ouvir falar a palavra Enem, Sisu, nota do Enem. Eu também fiquei assim, eu não queria mais ouvir falar de Enem na minha frente depois que eu fiz a prova. A gente fica esgotado. Mas, ainda não acabou. Tem mais um restinho aí de trajetório pra vocês percorrerem. E o Sisu é muita estratégia também. É muito você tá com a sua cabeça lúcida, você tá pensando direitinho pra conseguir tomar as decisões certas, pra conseguir tentar pras universidades certas e pra garantir a sua vaga. Então, por mais difícil que seja, respira fundo agora e mantém a sua cabeça limpa, a sua cabeça em paz. Porque você vai precisar. Eu sei que é difícil ficar calma agora. Eu sei que os nossos sentimentos ficam a flor da pele, que a nossa cabeça não para um único minuto. Vai por mim. Eu passei, gente. Eu sei como é estar aí no lugar de vocês. E nem faz tanto tempo assim. Juro, na minha cabeça parece que foi ontem, mesmo já fazendo meses. Então, por mais difícil que seja agora, respira. Ainda tem muita coisa pra acontecer aí. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu tô aqui pra qualquer coisa que vocês precisarem. Vou trazer a minha estratégia SISU. Vou conversar mais de SISU com vocês pra vocês conseguirem entender tudo como que funciona pra já ir pro SISU 2022 preparados pra conquistar a sua vaga, a sua aprovação na universidade. Então, assim, jamais que eu vou deixar vocês desamparados. De qualquer forma, eu vou estar aqui pra ajudar da maneira que eu posso. Vai ter a minha estratégia SISU, sim. Vão ter ainda vários vídeos falando de SISU aqui no canal. De maneira nenhuma, eu vou deixar vocês entrarem nesse SISU 2022 desamparados. ou então, ainda com dúvidas, meio perdidas, sem saber o que fazer. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra receber todas as notificações e ter certeza de que você vai ficar por dentro de tudo. Como eu sempre digo, eu tô aqui pra ajudar da maneira que eu puder. Porque eu passei e eu sei o quanto é difícil. E se eu puder facilitar um pouquinho que seja pra você, eu vou. Deixe claro também que as minhas outras redes sociais estão abertas pra qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem. Me segue por lá também, porque eu tô postando vários conteúdozinhos sobre a faculdade, essa rotina universitária. Se você quer saber um pouco mais de como que é a Universidade Federal, como que é isso na prática, me segue por lá. É só me mandar também, gente, uma mensagem no direct, tá? Se você tiver alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda, me manda. Fala que veio pelo canal, porque aí fica mais fácil de eu responder e tal. Mas eu vou ajudar vocês da maneira que eu puder. Ui! Acho que eu falei tudo o que eu tinha pra falar, então eu vou ficando por aqui. Vou finalizar esse vídeo. Muito, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo e o canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Como eu disse, estarei aqui ajudando vocês em tudo que eu puder. Mas também agora eu tô trazendo vídeos da minha nova rotina de vida universitária, né? Gente, tá muito legal. Tô adorando compartilhar tudo isso com vocês. Então, se inscreve e ativa o sininho pra ficar perdendo de tudo. Mais uma vez, minhas redes sociais estão abertas pra qualquer dúvida, qualquer ajuda. Me segue por lá, que eu vou adorar ter você lá no meu Instagram também pra gente conversar. Então, pra mostrar tudo pra vocês como que tá sendo essa nova fase da minha vida. deixa aqui nos comentários se você vai participar do SISU, qual universidade você vai querer, porque eu tenho certeza que já deu tudo certo. Muito, muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.